Uma boa feijoada carioca ou um churrasco gaúcho? Quem viaja pelo Brasil experimenta muitos sabores. A gastronomia regional tem aumentado com o turismo. E para incentivar ações que valorizem essa atividade, o Ministério do Turismo abriu hoje uma seleção de projetos. Estão disponíveis 3 milhões de reais para apoio às iniciativas que divulguem a gastronomia regional. Cada proposta vai contar com no mínimo 100 mil e no máximo 300 mil reais. Os projetos devem ser de qualquer um dos 214 municípios do mapa do turismo e vai dar prioridade a ações realizadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Os interessados têm até o dia 18 de setembro para apresentar a proposta. Mais informações na internet no endereço turismo.gov.br.